Mais uma vez, a gente participou do maior evento de fitness da América Latina. E lógico, quando a gente fala de fitness, a gente puxa para a água. Porque dentro das academias, dos clubes, das escolas, a parte aquática está muito presente. E nesse evento aqui, a gente vem trazer as nossas novidades, a gente vem trazer a gestão aquática, a pedagogia, a educação por meio da natação de uma maneira mais forte. Então, para todos aqueles que participaram aqui da feira junto com a gente, que tiveram no nosso estande, queria fazer um grande agradecimento. Para trabalhar com a metodologia do Gustavo Borges, vai proporcionar para a gente 0% de margem de erro, no que diz respeito à parte pedagógica dos alunos. É a metodologia que nós vamos levar para os nossos alunos, principalmente pensando nos bebês e crianças. Uma metodologia que dá uma continuidade de aprendizado, desde bem o início, na natação, para depois de uma adaptação, e uma evolução, o que é necessário. A metodologia é um dos fatores primordiais para que a gente consiga bons resultados, e foi isso que mais me chamou a atenção. Educação por meio da natação é nosso lema disparado. A gente não abre mão de falar de educação por meio da natação, e trazer todos os valores que a gente carrega, e a gente também quer que as pessoas tenham acesso. A gente quer que as pessoas tenham acesso, até o fim do fim do fim.